Amigos e amigas do Nova TV, canal 14, nós estamos na RJ116, na altura da cidade de Cachoeiro de Macacu e vamos mostrar infelizmente um acidente do caminhão da Ampla que veio a tombar, nós sabemos que essa rodovia é bem sinuosa e bem perigosa que ele veio a tombar dentro de uma curva então é bom sempre lembrar que quando for pegar a estrada, faça revisão em seu veículo que nós não sabemos realmente o que aconteceu mas pode ter sido uma falha mecânica, então é sempre bom salientar os motoristas que antes de pegar a estrada, façam a revisão em seus veículos podendo então evitar que esse tipo de acidente possa acontecer então nós vemos que aparentemente o motorista está bem segundo informações, o motorista está bem, o ajudante também mas é bom sempre ter bastante atenção e cautela ao pegar uma rodovia porque nós sabemos que quando um motorista assume a direção e pega uma rodovia ele tem que ser cauteloso não só para si mas pelos que vem de encontro ao seu veículo também então essas são as imagens desse caminhão que infelizmente perdeu a direção, nós não sabemos realmente o que aconteceu acho que ele está tombado, o motorista passa bem Música Música Então são imagens que servem de precaução para a gente para que nós não venhamos passar por esse tipo de coisa pedindo então que venhamos ter cautela ao assumir a direção de um veículo Lembrando então que o nosso telefone é 2522 9058 nosso site é www.novatvfriburgo.com.br Nova TV, nossa força, a nossa voz Música 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 Música